O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados, nós registramos que este debate, em primeiro lugar, marcado pelo Partido Socialista, demonstra alguma ansiedade. Sabemos que desde o início do mandato o Governo tem a ladainha do grande consenso para as obras públicas e que desde o início pisco ao olho ao PSD para dizer nós queremos aprovar com dois terços da Assembleia da República o Programa de Investimentos Futuro. Mas estranhe-se, esse ainda está em discussão pública e o PS marca aqui um debate para o efeito. E é logo, logo destrunfado na primeira intervenção do Sr. Ministro quando diz não vamos discutir aqui nenhum dos aspectos particulares, vamos discutir ideias gerais. O Sr. Ministro já esteve aqui pelo menos duas vezes a discutir as ideias gerais do Programa Nacional de Investimentos. Duas vezes. Vir cá uma terceira para discutir ideias gerais a duas semanas do fim do prazo, na prática só mostra a ansiedade que o PSD para poder dizer ao PSD não nos entendemos convosco. Mas isso parece mais jogo político do que outra coisa, Sr. Ministro. Parece mais jogo político. É que eu desde o início, desde o início achava que era jogo político, porque não me acredito que o Governo e o Partido Socialista olhasse para o PSD ou para o CDS e dissesse vocês estão connosco no investimento público. Porque eles atropelaram o investimento público dentro de 2011 e 2015, atropelaram, não, calcaram-no, estiveram aos saltos em cima dele para o levar a valores negativos. É com estes exemplos que o Governo quer dar a mão para o investimento público, não é possível, não me parece. É com que modelo, é que nós ouvimos ainda agora há dias o PS dizer modelo para um setor chave do nosso país, a saúde. Qual é o modelo do PSD? Bem, mais parcerias público-privadas, mais negócio. Bem, e é o investimento público para o negócio que o Governo quer promover? Não me diga que o PS agora quer entrar nas PPPs do PSD. Ai, não, perdão. Essas também são algumas e muitas delas na parte de investimento do lado do Partido Socialista. Por isso, essa é a primeira dúvida que nós podemos ter deste cenário político. Será que, de facto, o que está o Governo a tentar desencantar numa peça teatral que já leva alguns anos, é as práticas do passado para os negócios do costume? É que, desse ponto de vista, nós não aceitamos. Porque é verdade que, se assim for, percebíamos o afunilar das escolhas. Bem, faltam aqui investimentos estratégicos no conhecimento, investimentos estratégicos, por exemplo, na saúde, investimentos estratégicos em serviços públicos que nós não vemos. Há grandes obras públicas, é verdade, mas no setor do costume dos grandes investimentos e dos grandes negócios. Bem, será que é essa aqui o ponto fundamental da divergência? Senhor Ministro, ficámos preocupados. Ficámos seriamente preocupados com esta realidade. Porque nós sabemos depois que, olhando para o concreto das escolhas, e vamos ver o setor fundamental, a ferrovia, depois deste plano estar em marcha, terá mais 100 km do que tem atualmente. Bem, basta ver o que é que o Governo diz. Diz que, atualmente, Portugal tem uma densidade de cobertura ferroviária muito abaixo da Europa e, daqui a 5 anos, terá mais 100 km. Ora, se hoje está muito abaixo, daqui a 5 anos, muito abaixo estará. No entanto, o Governo não prevê alargar devidamente, como nós esperávamos que fizesse, a ferrovia para o transporte de passageiros. Prevê para as mercadorias, é verdade, com uma ligação direta dos portos à Espanha. Mas e as populações, Senhor Ministro? Vão ficar a olhar para as linhas a ver os comboios passar? É que este é o modelo de mobilidade que o Governo defende. Não parece, porque isto não ataca nem os grandes problemas das alterações climáticas, não tem nenhuma reforma inteligente da mobilidade e, na prática, é implementar aquilo em que nós já estamos atrasados, mas que não responde às necessidades do país no que toca às populações em concreto. E olhamos novamente para a questão dos portos, para a economia do mar e vemos que é mais um dos aspectos fundamentais neste Programa Nacional de Investimentos. e vemos qual é o legado do Partido Socialista nos portos e, já agora, qual é o legado até das perspetivas de análise para o futuro. Peço para concluir, Sr. Deputado, faz favor. É que não quer romper com as privatizações que existiram no setor, não quer romper com uma ideia de olhar para o mar como se não fosse espaço público, mas sim espaço para os privados explorar e não quer, de facto, investir no conhecimento para retirar para o país, para os cidadãos e cidadazes no conjunto, vantagens. Sr. Ministro, deste debate levamos muito pouco. Esperamos que daqui a 15 dias, quando o Programa Nacional de Investimento tiver a ser apresentado e venha assim à Assembleia da República, podamos ter muito mais no concreto boas notícias do que agora. Disse. Muito obrigado, Sr. Deputado.